Estou aqui numa viagem emocionante, navegando no Rio Tocantins, acabamos de deixar há pouco a vila do Carapajó, o nosso destino é Quileta. E nesse rio aqui do Tocantins, o meu amigo Manuel Gaia, que aqui está emocionado, recordando o passado, tanta tristeza com o seu velho pai, de Bucafarias, fazendo alguma coisa, passeando por ele. Ao mesmo tempo trabalhando também em uma espécie de um comércio negatão. Há 40 anos, o senhor falou, e me traz a recordação agora, por esses dias que nós viajamos, ainda a canoa, a velha, que está no Rio Tocantins. Eu quero agradecer a homenagem ao meu velho pai. Em homenagem, portanto, a sua família e a família de tantos ribeirinhos, cujos pais também já partiram. Olha, que Deus abençoe a todos vocês ribeirinhos, sejam vencedores na força da fé! Dois, três, quatro.